Tenha namorada Tenha namorada Tenha namorada Tenha namorada Tenha namorada Tenha namorada Amor, meu amor, não fosse nada Sem este sentimento Fá-me perdão por você Um abraço a você, se é um pedido Eu sou namorado de mim Porque se tu te chamas, meu amor Toda que na casa vai pra Eu não lhe indivíduo insieme Eu sou namorado de mim Porque eu venho de mim Se me deram de mim Eu não lhe indivíduo Eu não lhe indivíduo Eu não lhe indivíduo Me son namorado de ti, não me ennamora que ninguém Me son namorado de ti, me camina no teu coração Minha amura tua não gosta de nada, sem que estes sentimentos Fama-me perdida por ti, abraço a ti sempre de ti Me son namorado de ti, porque sento que eu chiamando a cor Tudo que eu lego a salar, tu lego em ti pensiero Me son namorado de ti, porque porto com a me Se me dá leco a ti Me son namorado de ti, porque sento que eu lego a salar, tu lego em ti Me sonnamorado de ti, o que eu perdo-me, se me dá-lhe coelhente Me sonnamorado de ti, não me enamora que ninguém Me sonnamorado de ti, me cammino no teu corpo Mi amor e tu não fosse niente, senza que estu sentimento Fammi perdere por ti, braccio a te, se me pedi